Tô trazendo a novidade que você vai se amarrar O sabonete caiu, prepara que ela vai pegar Tô trazendo a novidade que você vai se amarrar Atenção, joga a mão em cima Vou colocar a mãozinha no céu e joga no bumbum Vou colocar a mãozinha no chão e joga no bumbum Vou jogar o bumbum Vou jogar o bumbum Vou jogar o bumbum Nesse bagó funk, a galera balançou Balançou, balançou E essa novidade, o Trimbala que lançou Balançou, balançou Nesse bagó funk, a galera balançou Balançou, balançou E essa novidade, o Trimbala que lançou E aí, mano? Vou colocar a mãozinha no chão e joga no bumbum Colocando a mãozinha no chão e joga no bumbum Vou jogar o bumbum Tomando baile de assalto Colocando a mãozinha no chão e joga no bumbum Colocando a mãozinha no chão Joga o bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum Isso é cobra, vem De um batera, ranael no baixo Vamos embora aí, meu bem Lupicinho de Rodrigues e Marcão quebrando tudo Tá legal, galerinha? Vem, vem Ela quer sentar, ela quer sentar Na cadeira enótica Ela quer sentar, ela quer sentar Na cadeira enótica Ela quer sentar, ela quer sentar Atenção, canecão Senta, levanta, mãe Oh, sinta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Ela quer sentar, ela quer sentar Oh, na cadeira enótica Ela quer sentar, ela quer sentar Ela quer sentar, ela quer sentar Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Eu disse, senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta Tá legal, vem, vem, vem Oh, oh, oh